Olá, boa tarde! Nós estamos falando aqui, ó, direto de Limoeiro do Norte. Hoje é 10 de fevereiro de 2021, uma quarta-feira, que está com esse clima tarde com presença de nuvens carregadas. Há uma informação que a FUNCEME passa de que os dias próximos, nesse mês de fevereiro, março e abril, haverá muitas chuvas para essa região do Vale do Jaguaribe. Diante dessas informações, eu quero aqui perguntar aos amigos que estão acompanhando, que já têm experiência com o clima do tempo. E você, agricultor? Há nessa informação uma confiança? Dá para se plantar, dá para se preparar o terreno nesse período, já do dia 10 de fevereiro, ou se deve aguardar mais, para que tenha uma noção ou uma certeza de que o inverno vai chegar mesmo, a chuva vai chegar, ou o homem do campo tem que ir para a roça, tem que trabalhar, já limpar, já brocar, já botar semente. E aí, se não havendo essas chuvas que a FUNCEME prevê, há uma perca muito grande da questão da mão de obra, da questão da semente que vai ser plantada e não vai ser colhida. Isso há um trabalho, realmente, de grande esforço dos agricultores, e aí esse serviço pode se tornar em vão. Qual a sua opinião? Os agricultores devem aguardar mais ou já se pode começar a fazer o plantio de 2021 nesse período de dia 10 de fevereiro, onde a FUNCEME libera, já traz dados de o que vai ser o inverno regular, abaixo da média, mas que se pode já trabalhando, se pode fazendo seus plantios para que esse 2021 seja um ano e que os agricultores tirem alguma colheta, alguma semente, algum plantio que venha dar semente, uma boa safra para que eles possam ter para o seu ano decorrer a sua alimentação. Então, deixo aqui essa pergunta. Se vocês acharem que é cedo, se deve plantar, se vai chover, se não vai, se deve acreditar nos dados que a FUNCEME libera, então, deixe sua opinião, fale a respeito do que a gente estamos vendo. Vejo que nos últimos dias, realmente, o tempo tem mudado, as nuvens têm ficado mais escuras, o tempo muito quente, então, há uma presença e um clima que está diferenciado, que traz aí, na experiência dos homens do campo, é que o inverno, realmente, ele pode estar já bem próximo de dar início aqui na região do Vale do Jaguaribe. Já se houve algumas chuvas aqui na região, foram poucas, mas o tempo é sempre assim, escuro, bonito, nuvens carregadas. Será que realmente é o momento certo para se plantar? Então, deixe sua opinião, vamos orientar e vamos dar a nossa opinião a respeito da quadra invernosa para os nossos amigos agricultores de Limoeira, que estão se preparando para fazer o seu plantio de 2021. Fiquem todos com Deus. Essa foi uma experiência, um vídeo que nós estamos gravando, devido a essas informações que a FUNCEME lança, de que a quadra invernosa já está para dar início, e que vem muita chuva para a nossa região nos próximos dias. Então, essas informações, é esse questionamento que eu estou fazendo hoje para os amigos que estiverem acompanhando o canal e quiserem dar sua opinião a respeito do que a FUNCEME falou e o que os agricultores devem fazer ou não, se já devem ir para o campo, se já devem começar a trabalhar, a fazer o plantio de 2021. Fiquem todos com Deus. É assim que nós trazemos nessa tarde essas informações aqui direto e livre do nosso no Vale do Jaguaribe.